Tu és pedra De glória e de paz Quem viveu e pisou no teu chão A lembrança não morre jamais Nos teus campos ou serranias Na cidade e no sertão Na cultura, a melodia Aguento a desse refrão Itatira, tu és meu torrão Teu passado é de glória e de paz Quem viveu e pisou no teu chão A lembrança não morre jamais Itatira, és nossa voz És a musa de multidões Ó rainha, aos teus heróis Nosso apego e gratidões Nos refúgios celestiais Toda guerra é pela paz Povo bravo, heróico e forte Traz as marcas ancestrais Itatira, tu és meu torrão Teu passado é de glória e de paz Quem viveu e pisou no teu chão A lembrança não morre jamais A lembrança não morre jamais A lembrança não morre jamais Obrigado.